Fala logo, Félix, o que você sabe da minha filha? Da nossa filha, você quer dizer? Eu sei muitas coisas, muito mais do que você imagina. Não dá falar logo de uma vez, desgraçado? Não vou falar. Só depois que você diminuiu essa animosidade para comigo. Tudo tem sua hora certa. Até mais, Fê. Você tá mentindo. Você tá mentindo. Você jogou verde pra mim e eu caí que nem uma boba. Calma, calma. Você sempre foi assim, né, Félix? Né? Mão caráter, canalha, mentiroso. Tá bola, Rita. Deixa ele. Não vai me enrolar. É, minha gente, o concurso é rigoroso. Bobeou, dançou. Por isso, se preparem muito bem pra próxima prova. Eu espero todo mundo aqui na quadra no início da noite. E quem não vier, vai ser... E, 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 Eliminado! Fernandinho, Fernandinho, como eu não quero ser E, E, Eliminado, a gente tem que valorizar mais. Vamos treinar. É, e eu preciso dar um jeito de ganhar essa próxima prova. Montanha, o pinhão, tac, tac, é só elogio pra cima de você. É, é. E eu acho que eu vou conseguir ganhar meu dote. É teu dote não. Nosso dote, né? Porque eu não tô nesse fingimento à toa. Não, claro, claro. Nosso dote. Ah. Aliás, eu vou procurar o pinhão pra levar e dar umas voltas pela cidade. Enquanto você trabalha, e... A abordagem é fundamental, porque é ela que causa o impacto, a primeira aproximação. Um expert em abordagem deve ter, assim, o sorriso dos lápis, um corte confiante e um gracejo na manga. Não, peraí, peraí, peraí. Gracejo, gracejo na manga, tá? Ah, graça... Para vocês entenderem melhor, vou fazer uma demonstração. Observem, meus pupilos. Ó, senhor, tá aqui a ficha de inscrição de todos os alunos, senhor. Do jeito que o senhor pediu. Tratinho. Todos os competidores deixaram os e-mails, né? Como o senhor pediu. Ótimo. E-mails? Aí. Já sei como eu vou ganhar a próxima prova. Dona Montanhas, posso lhe fazer uma inconfidência? Ah, pois claro que pode, capitão. Assim como o sol não vive sem a lua, e o jardim não vive sem a flor, este colégio não poderia viver sem você, não? Porque a sua presença é que nos faz perceber que a vida é uma festa. Ai, mas que palavras lindas, capitão. Olha, ninguém nunca fez um elogio pra mim, assim, tão correta, não sabe? O mundo valoriza cada vez menos a verdadeira beleza. Olha, vou passar um cafezinho especialmente pro senhor com uns bolinhos de laranja que eu mesma que fiz, deliciosos, vamos? Vamos? Olha, tá bom. Cara, que intimidade é essa da noiva do meu irmão com esse bode, velho? Hum. Acho que a gente precisa conversar, né? Tem alguma coisa pra ser dita? Tem. Olha, eu sei que eu pisei na bola, tá? Mas você precisa saber que a Daniela é só uma ex. É um lance do passado. Não parecia nada passado. É ela que fica no meu pé. Aí forçou uma situação e... Tá, eu vacilei. Mas só foi uma vez. Eu juro. Todo mundo erra, Angelina. Errei, dei mole. Só que eu tô aqui assumindo e te pedindo desculpas. Você sabe o quanto que eu gosto de você. Foi tão difícil a gente ficar junto. Você acha que eu ia sair por aí pegando outra menina? Eu gosto de você, Angelina. De verdade. Poxa, Angelina, aí também é jogo duro, né? Eu venho aqui te pedir desculpa e você nem olha na minha cara. Tô grávida, Bruno. O quê? Isso mesmo que você ouviu. Tô grávida. Tá grávida? Como grávida? Tem certeza? Absoluto. Angelina, esse filho não é meu. Não.